Realizada segunda-feira próxima passada Desta comissão sobre a presidência do deputado Antônio Jorge Em que se discutiu, debateu, se ouviu especialistas Acerca do número alarmante de suicídios que acontece aí no nosso país e no nosso estado Tivemos conhecimento, eu não pude estar presente por questões de agenda em outra localidade Nós tivemos a informação de que a reunião foi muito boa E de que essa comissão, ela prestou um grande serviço com esclarecimento e ouvindo os nossos convidados Então nós agradecemos o deputado Antônio Jorge pela realização deste evento O segundo comunicado é que nós estaremos realizando Já apresentamos requerimento que vai ser votado hoje, foi recebido semana passada Vai ser votado hoje É que nós estaremos realizando também um grande evento aqui na Assembleia de Minas No dia 18 de outubro, quando comemoraremos ou estaremos marcando presença No mês de outubro, durante o outubro rosa Com a realização de alguns eventos Nós estaremos montando um estanda na dependência da Assembleia de Minas Convidando especialistas para que possam estar ministrando palestras No auditório anexo àquele local Já entramos em contato com o doutor Tadeu Provenza do Instituto Mamamiga Ele estará presente com toda a sua equipe durante todo o dia do dia 18 Uma outra instituição também pretende participar com um estanda Informações, trazendo informações Trazendo produtos que mulheres usam Principalmente aquelas que em tratamento do câncer de mama Fazendo radioterapia, quimioterapia Com produtos de beleza Para que a mulher possa ter acesso a esses kits Lenço de cabelo Enfim E também estaremos ministrando palestras Durante todo o dia Sobre a importância da mamografia As datas de realização da mamografia E queremos convidar todas as mulheres que trabalham na Assembleia Legislativa Sejam elas mulheres que têm o seu trabalho vinculado à Assembleia E vinculado aos gabinetes dos deputados Pedimos ao doutor Wilson, neste momento Para que nos ajude a fazer a coordenação deste evento E vai ser um marco Porque em todos os locais se comemora O Outubro Rosa, com os caminhões Vamos tentar ver se a gente consegue trazer também O caminhão de mamografia para a porta da Assembleia Legislativa Vamos tentar ver se a gente consegue ainda agendar E poder programar também as mamografias Principalmente das mulheres que trabalham aqui na Assembleia Legislativa E nas imediações da Assembleia de Minas Tinha outro comunicado Mas não estou me recordando Daqui a pouquinho eu comunico a todos Nós queremos registrar e agradecer a presença do vereador Bruno De Pirapitinga É isso mesmo? Vereador Bruno, seja bem-vindo, vereador Muito bem Então vamos dar sequência à nossa reunião Então nós temos requerimentos que estarão sendo colocados hoje em votação O primeiro deles Do vereador Celinho do Sintrocel O deputado Celinho do Sintrocel Estou vendo o vereador ali, falei virado O deputado Celinho do Sintrocel Com o seguinte teor O deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais Seja solicitado à Secretaria de Estado de Saúde em Minas Gerais Esclarecimento sobre a situação dos concursados Do concurso da Secretaria de 2014 Homologado em 14 de fevereiro de 2015 Vamos colocar em votação Mas só lembrando que Só lembramos que nós temos já agendado uma audiência pública Para o dia 31 de outubro A pedido do deputado Alain Santiago e deste deputado Então nós estaremos realizando uma audiência pública Com estes mesmos concursados Mas não custa nada atender o Celinho E encaminhar então o pedido A Secretaria de Saúde Em votação e requerimento Do deputado Celinho do Sintrocel Os deputados que aprovam em uma lista como se encontram Está aprovado Nós passaremos a presidência Ao deputado Dr. Wilson Para colocar também em votação e requerimento De nossa autoria exatamente Para oficializar esse evento Que ocorrerá aqui no dia 18 de outubro O deputado Carlos Pimenta Requer que seja realizada reunião com convidados Para celebrar as ações de prevenção E combate ao câncer de mama Por ocasião do outubro rosa Quando serão realizadas palestras Divulgação dos programas Entre outras ações nesta casa Em votação e requerimento Os deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Devolvo a palavra ao presidente Carlos Pimenta Muito obrigado Obrigado Dr. Wilson Requerimento do deputado Antônio Jorge O deputado que subscreve Requer de vossa excelência Nos termos do artigo 100 do regimento interno Seja realizada audiência pública Da comissão de saúde Para debater O fechamento da maternidade de pediatria Do hospital Padre Júlio Maria Na cidade de Manhumirim Que atende aproximadamente 20 municípios Da micro região De saúde E pertencente a macro leste Que foi fechado no mês De julho de 2015 Por falta de repasse Para discutir Em votação Para encaminhar a votação Deputado Antônio Jorge É só Repercutir um pouco mais A necessidade da audiência Essa maternidade Presidente Carlos Pimenta Ela realizava em torno De 700 partos por ano Então Partos que aliviavam O hospital regional nosso lá Que faz o papel de regional Que é o César Leite Em Manhuaçu Então É mais um serviço Essencial A nossa sociedade Que fecha as suas portas Pela inadimplência Do governo do estado Não adianta nós Ficarmos discutindo aqui Questões Questões Todas importantes Mas Muitas De teor Constitucional Algumas até quase filosóficas E continuarmos assistindo Sem recursos Sem ferramentas O fechamento De serviços Importantes Como este Em Manhumirim Então Rogo A vossa excelência E a assessoria De nossa comissão Que possamos marcar Com muita brevidade Talvez essa E outras audiências Que tenham semelhança Na motivação Que seja o fechamento Como Caratinga Fabriciano Em função da inadimplência Do governo do estado Perfeitamente Nós temos Uma A data No dia No dia A data do dia 5 de outubro Que seria Uma quinta-feira Nós tínhamos Agendado Uma audiência Pública Para debater As obras Inacabadas As UPAs E financiamento Das UPAs A pedido Do deputado Dr. Jean E ele Ele nos solicita Que a gente Pudesse Marcar Outra data É isso? Então nós estamos Marcando a data Ficaria dia 9 Dia 16 de novembro Ou 16 de novembro Não pode ser acerto Então liberando Essa data Eu ainda A gloria Do deputado Antônio Joyce Estaria bom Para a gente Marcar No dia 5 de outubro A realização Dessa audiência Aqui em Belo Horizonte É isso? Isso Eu vejo Os detalhes Então Da convocação A nossa equipe Faz uma interlocução Com a assessoria Mas eu queria Sugerir A vossa excelência Deputado Carlos Pimenta Acho que nós temos Outras audiências De teor Assemelhados Serviços Que estão sendo fechados Por falta de pagamento Seja ele federal Estadual Por assinar de imprensa Do SUS De modo geral Seus defeitos estruturais Talvez fosse bom A gente reunir Consolidar A assessoria Podia ver Esse teor Não O senhor disse Que tem que ser O mais urgente possível E a data Mais urgente possível É dia 5 Não Eu estou absolutamente Agradecendo Só dizendo Porque vossa excelência Diz na reunião passada Que nós temos Mais audiências Do que datas É só no sentido De contribuir Então nós vamos tentar Ver se nós conseguimos Realizar No dia 5 Uma audiência Em que a gente Possa debater Problemas ocorridos Em outros hospitais É isso? Perfeitamente Ok Próximo, senhor presidente Pela hora Só para esclarecer A data Das obras inacabadas Seria que dia? Do dia 5 de outubro 5 mesmo? É E incluiria também Hospitais regionais Além das UPAs? O requerimento Foi do doutor Jean Não, não, aliás Desculpa Não, era Não tem nada a ver Com o Jean Mas não A nossa obra inacabada É requerimento dele Ele pediu Para poder incluir O financiamento Das UPAs E obras inacabadas Na área de saúde Seriam as UBS As unidades básicas de saúde Hospitais e hospitais regionais E assim por já Naturalmente Em votação Requerimento Deputado Antônio Jorge Deputado Os que apropram E merecem como se encontram Aprovado Deputado Bonifácio Morão Apresenta o seguinte requerimento Que seja encaminhado Que seja encaminhado Pedido de informação A Secretaria de Estado De Saúde Sobre os critérios Adotados na resolução Secretaria de Estado De Saúde MG Número Votação Requerimento Deputados Que apropram E merecem como se encontram Aprovado Do deputado Maria Campos Glaicon Franco Dilson Mello E Tiago Cota Os deputados Que isso subscreve Requer de vossa excelência Nos termos regimentais Seja realizada A audiência conjunta Com a Comissão de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Para debater os impactos Na saúde Da população Do município De Paracatu Devido a mineração De ouro Feito pela empresa Quimros Em votação Requerimento Da deputada Maria Campos E outros Deputados Que a própria maneira Como se encontra Aprovado Deputado Nozinho O deputado Que isso subscreve E observando O que dispõe As normas regimentais E quer a vossa excelência Que seja encaminhada A Secretaria de Estado De Saúde Pedido de providência Para que a Secretaria De Estado de Saúde Promova treinamento Junto dos hospitais Regionais No Estado Possibilitando A qualificação Dos profissionais De saúde Dessas unidades A poderem atender Com a devida técnica Os casos de AVC Que chegam Às unidades Considerando Que o acidente Vascular cerebral Popularmente conhecido Como derrame É uma das principais Causas de morte De sequelas No mundo E no Brasil A doença Cérebro vascular Atinge 16 milhões De pessoas Ao redor do globo A cada ano Dessas 6 milhões Morrem Das 16 milhões Morrem 6 milhões Por isso A Organização Mundial de Saúde Recomenda A adoção De medidas Urgentes Para prevenção E tratamento Da doença Nós também Temos Agendado Para o dia 26 De outubro Que é a data Em que se comemora O dia De prevenção Do acidente Vascular cerebral Nós estaremos Realizando Uma audiência Pública Aqui na Assembleia Aqui na Comissão De Saúde Nessa data Do dia 26 E nós Vamos conversar Com o Nozinho Vamos aprovar O requerimento De ele Para que ele Possa Estar presente E nessa data A gente pode Fazer os questionamentos A Secretaria De Estado Da Saúde E ao Ministério Da Saúde Em votação Requerimentos Deputados Capral Aparece Como se encontra Aprovado Deputado Celindo Sindrocel O deputado Que subscreve Requer de vossa excelência Conforme artigo 100 Do regimento interno Seja realizada A audiência Pública Dessa comissão Para discutir A implantação Do SAMU Regional Nos consórcios Intermunicipal De saúde Dos vales Cisvales E no consórcio Intermunicipal De saúde Da rede De urgência Emergência Do leste De Minas Essa audiência Já foi realizada No dia 27 De abril Deste ano A requerimento Da deputada Rosângela Reis Que é a implantação Do SAMU No leste De Minas E também Nós teremos Uma realização De uma outra Audiência Para discutir Para discutir A rede De urgência Emergência O SAMU Em todo o estado De Minas Gerais No dia 17 Então com a devida Vênia Nós entendemos Que o requerimento Do deputado Salim Citroceola Encontra-se prejudicado Por já ter sido Realizada Essa audiência Pública Aqui E pelo fato De tornarmos Realizar outra Analisando E debatendo O SAMU Em todo o estado De Minas Gerais E deixa De ser recebido Pela presidência Deputado Geraldo Pimenta Seja realizada A audiência pública Desta comissão Para debater Sobre o financiamento Da saúde pública No estado Em especial As despesas Empenhadas E não liquidadas Inscritas Em restos A pagar E tem também Um outro requerimento Do deputado Antônio Jorge Deputado Geraldo Pimenta Do dia 13 de setembro Do deputado Antônio Jorge Do dia 20 de setembro Do deputado Antônio Jorge Solicita Que seja realizada Nessa comissão Audiência Nessa comissão Reunião Com Convidados Para discutir Com o centro De apoio operacional Das promotorias De justiça De defesa Da saúde O CAO Saúde E com o conselho De secretários Municipais de saúde Minas Gerais O COSENS As inadimplências Do governo Do estado No repasse Dos recursos Financeiros Para o financiamento Das ações De saúde Em Minas Gerais O do Geraldo Para discutir O financiamento Da saúde pública No estado Eu acho que os dois Requerimentos São complementares E nós estaremos Anexando O requerimento Do 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 Antônio Jorge Ao requerimento Do Do Geraldo Garantindo A coautoria A coautoria A coautoria A coautoria A coautoria A coautoria E nós vamos marcar Então oportunamente A data Da realização Dessa Dessa audiência Pública Em votação O Por que o Do Antônio Jorge Não foi votado Por que o Antônio Jorge Não foi votado Não Por que o Do Geraldo Não foi votado Foi no dia Que não teve Cora Então em votação Cada um Por sua vez O primeiro lugar O requerimento Do deputado Geraldo Pimenta Em votação Os deputados Que aprovam E permaneçam Como se encontram E também Em votação O requerimento Do deputado Antônio Jorge Em votação Os deputados Que aprovam E permaneçam Como se encontra Aprovados Os dois requerimentos Requerimento Deputado Fabiano Tolentino Seja Enviado A Secretaria De Estado Da Saúde Pedido De providências Para retomar As obras De construção Do hospital Regional De Divinópolis Em votação Requerimento Os deputados Que aprovam E permaneçam Como se encontra Aprovado E nós também Estaremos convidando O deputado Fabiano Tolentino Para estar presente Na reunião Que vamos realizar Sobre as obras Inacabadas Em votação Está aprovado O requerimento Deputado Antônio Jorge Que seja realizada Nessa Visita técnica Desta comissão A Secretaria De Atenção A Saúde Do Ministério Da Saúde Afim De buscar Soluções Para o plano De assistência Da macro Região Oeste Em Minas Gerais Em votação Requerimento Só para fazer Uma correção Presidente Na realidade É o plano De ação regional Que é um documento Da mobilização Das bases Da urgência Emergência E dos pagamentos Para os hospitais De porta Então chama-se Plano de ação regional Que o Ministério Tem que aprovar Então Buscar soluções Ou seja Discutir Esse plano É porque ele está pronto Só falta Para o plano De assistência Está na mão Do Ministério Isso Está ótimo Então está Muito bom Em votação Requerimento Deputado Antônio Jorge Deputado Caprópio Menos Consecundo Aprovado Deputado Bonifácio Mourão Seja encaminhado O pedido De informações Ao secretário De Estado Da Saúde Sobre quais serviços Estão sendo realizados Pelo Hospital Regional De Uberaba Inaugurado Este ano E quer ainda Que informe Sobre Os percentuais De participação Da União Do Estado E do Município Nos Recursos Financeiros Para o Custeio De Manutenção Daquele Hospital Em votação Requerimento Deputado Bonifácio Mourão Lembrando que Os hospitais regionais É o único Que começou A funcionar E é importante Que a gente tenha Acesso a essas informações Porque Para a gente saber Se está dentro Dos critérios De criação Dos hospitais regionais Em votação Requerimento Os deputados Caprópio Como se ficou Está aprovado Voltamos A passar Novamente A presidência Do deputado Doutor Juízo Para a apreciação De requerimento De nossa autoria Requerimento Do deputado Carlos Pimenta Que seja encaminhado A pedido de providência Da Secretaria De Estado de Saúde Para que se manifeste Sobre o ofício Do Hospital da Baleia Recebido Na 19ª Reunião Ordinária Desta comissão Que solicitou Recursos financeiros Para a realização De obras Exigidas Pela vigilância Sanitária Em votação O requerimento Do deputado Carlos Pimenta Os deputados Que a prova Permaneça Como se encontram Aprovado Devolvo a palavra Ao deputado Carlos Pimenta Para receber Deputado Aless Santiago O deputado O deputado O deputado Que subscreve A quer de vossa excelência Nos termos do artigo 100 Do regimento interno Seja realizada A audiência pública Da comissão de saúde Para debater A conscientização Da prevenção Do câncer de mama Por meio da campanha Outubro Rosa Realizada pelo hospital Mário Pena Eu vou Não só receber O requerimento Do deputado Arlen Nós vamos colocá-lo Em votação Porque o Outubro Rosa Já está bem perto E E talvez O hospital Mário Pena Poderia Realizar Essa Esse debate E essa palestra Aqui no dia 18 Seria uma grande oportunidade Eu vou entrar em contato Com o deputado Arlen A sua assessoria Para ver se haveria Alguma Algum impedimento Do hospital Mário Pena Comparecer também A Assembleia de Minas No dia 18 Estaria Então participando Deste grande Momento Que nós estamos Realizando Então o requerimento Ele está Em votação Os deputados Que a própria Mães como se encontram Aprovado Eu pedir a assessoria Que entrasse em contato Com a assessoria Do deputado Arlen Santiago Requerimento Deputado Noraldino Júnior Seja realizado Uma audiência Pública Em conjunto Com a comissão Extraordinária De proteção Aos animais Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Para discutir A respeito Da causa animal E sua Inter-relação Com a saúde Pública Nós estamos Recebendo O requerimento Do deputado Noraldino Deputado Alessio Santiago Solicita O envio De correspondência Ao secretário De saúde E ao Governador Do estado Solicitando O pagamento Da segunda parcela Da reforma Do pronto-socorro Do hospital Dilson Godinho Que teve A parcela Depositada No valor De 600 mil Reais E a segunda parcela No valor De 1 milhão De reais Que não foi Paga pelo governo Do estado Para Pagamento Imediato Para amenizar Um pouco O caos Da urgência Emergência De Minas E da região Do norte De Minas Recebido O requerimento Outra Do deputado Alessio Santiago Seja Assinado É Isso aqui Gente Enviado Ao secretário De estado De saúde Ao ouvidor Geral Do estado Ao governador Do estado De que Além da falta De medicamentos Pelo estado Afora Estão Faltando Medicamentos Dos CAPES E Inelegível E Pessoas Com problemas Mentais Se não Tomarem Remédio As Consequências Bom É Nós estamos recebendo Depois nós vamos decifrar Esse requerimento Do Alec Eu odeio Que seja encaminhado Pedido Ao Ministro Da Saúde Ricardo Barros É o secretário De saúde Ao secretário De assistência Saúde Do ministério Francisco Figueiredo Solicitando Em caráter De urgência É Meu Jesus A recomposição Dos preços De cadeiras De rodas Muletas E demais E demais Itens Necessários As pessoas Com necessidades Especiais Visto que Os fornecedores Pararam com entrega Visto que os preços Estão Abaixo do custo Nós estamos com a tradução Simultânea Aqui Da assessoria Não Já está Recebido Deputado Santiago Que Governador De Minas Gerais E o secretário De Estado De Saúde Também está recebido Obrigado Deputado Doutor Wilson Batista Serentíssimo Senhor Presidente Da Comissão de Saúde O deputado Que subscreve Aqui é de Vossa Excelência Nos termos regimentais Sejam tomadas Providências Junto ao Ministério Da Saúde No sentido De que as cirurgias Oncológicas Sejam remuneradas De maneira igual Desde que sejam Realizados Por cirurgiões Habilitados Para tal Independente Da instituição A qual estão sendo feitas Está recebido Também o requerimento Doutor Wilson Pela ordem Senhor Presidente Eu gostaria Só de De fazer um comentário Sobre essa distorção Que existe na oncologia E até mesmo Isto é decorrente De um estudo Realizado pelo Tribunal de Contas Da União Onde ficou demonstrado Que a espera Pelo tratamento Oncológico Hoje no Brasil Ultrapassa Há 100 dias E a própria lei federal Recomenda Que o prazo máximo Seria de 60 dias E nós sabemos Que a maioria Desses pacientes Que estão esperando São filas cirúrgicas São então Pacientes Que estão aguardando Para uma cirurgia Oncológica E que provavelmente Essa cirurgia Nem vai ser realizada Porque com uma demora Dessa de 100 dias Essa doença Já nem é mais Possível de ser tratada Cirurgicamente E um dos motivos Que faz com que Esses pacientes Enfrentem Essa fila Interminável Mesmo diante De uma neoplasia Maligna É que a cirurgia Oncológica Ela é remunerada Em uma instituição Por exemplo Credenciada Para o tratamento Do câncer Ela tem uma remuneração Por exemplo 2x Instituições Onde não tem Um credenciamento Para tratamento Oncológico O valor Desse procedimento Cirúrgico É pela metade Ou seja O mesmo cirurgião Um cirurgião Oncológico Se ele opera Num hospital Credenciado Para tratamento Do câncer Ele ganha um valor Se ele faz Essa cirurgia Num hospital Que não é credenciado Para tratamento Do câncer Ele ganha apenas A metade do preço E nós sabemos Que tem inúmeros Cirurgiões Hoje oncológicos Preparados Que trabalham Em hospitais Que não são credenciados Para o tratamento Do câncer Mas que podem Assim Completamente Habilitados Para fazer Uma cirurgia oncológica Um hospital Totalmente preparado Para fazer aquela cirurgia Mas que infelizmente O paciente Quando está internado Tem que dar alta Para ele Para ele enfrentar Um tratamento Num hospital credenciado Que às vezes Leva três Quatro Seis meses Para ser feita Então O nosso requerimento É que o Ministério Da Saúde Entenda Se o médico É habilitado Ele tem um título Para fazer uma cirurgia Oncológica Independente do hospital Onde vai ser realizada Essa cirurgia Que a remuneração Seja a mesma Para que isso É uma distorção É uma distorção imensa Que existe hoje No tratamento do câncer E olha Haja vista Que 74% Do valor Que é gasto Na oncologia É gasto Com quimioterapia 11% Com a radioterapia E apenas 10% De todo O financiamento Da oncologia É gasto Com cirurgia E todos nós Sabemos Que o câncer 70% dele É curado Apenas com a cirurgia Então a principal ferramenta A ferramenta Mais eficaz Para tratar Para curar Para erradicar a doença É a cirurgia E tem um financiamento De 10% E ainda assim Tem que ser realizado Em alguns hospitais Específicos Não pode ser realizado Em qualquer hospital Então eu acho Essa é uma grande distorção Porque nós sabemos hoje Que muitos pacientes Estão sendo tratados Em fase tardia Com quimioterapia Que não existe Nem fila de espera Tratamentos paliativos Extremamente caros A custos elevadíssimos E os pacientes aí Às vezes sem possibilidade Nenhuma mais de cura Então eu acho Que o Ministério da Saúde Tem que entender Essa divergência E autorizar Que essas cirurgias Sejam realizadas Em todos os hospitais E sejam remuneradas Igualmente Se um procedimento Uma esofagectomia Um tratamento cirúrgico De um câncer gás O preço do SUS é esse Ele é igual Em todos os hospitais Não apenas Em alguns hospitais E esta é a intenção Do requerimento Presidente Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Deputado Bonifácio Mourão Senhor presidente Nós acabamos de ver Vossa Excelência Lendo alguns requerimentos Manuscritos E lendo com dificuldade Exatamente por causa Da qualidade da letra Do requerente Acontece que Nós estamos No momento ao vivo As pessoas que Estão nos assistindo Não sabem que Vossa Excelência Está lendo Requerimentos Manuscritos Então muitos Podem pensar Que Vossa Excelência Que está lendo mal Quando na verdade Não, eu estou dizendo Quando na verdade São requerimentos Manuscritos Principalmente Quando letra de médico Aí é mais difícil De se ler Então Nossa observação É para que Vossa Excelência Recomende Que os requerimentos Encaminhados a essa comissão Devem ser digitados Isso não é exigência Regimental Mas é É uma questão De bom senso Direito é sobretudo Bom senso Pessoa dirigir O requerimento Que é sério Vossa Excelência Para receber o requerimento Precisa ter conhecimento Do seu conteúdo E muito mais Nós para votarmos Também precisamos De ter conhecimento Do seu conteúdo Então O pedido é nesse sentido Recomendação Para que os requerimentos Sejam dirigidos A essa comissão Digitados Perfeitamente Bonifácio Acho que foi importante A sua observação Às vezes Um colega Faz um requerimento De última hora E redige Esse requerimento E a caligrafia Às vezes Não é Muito decifrável Mas de qualquer maneira A recomendação Está feita E a presidência Vai passar a catar A partir de agora Os requerimentos Que são Que são feitos De última hora Que elas sejam encaminhadas A assessoria A assessoria Para proceder Para serem digitados Muito bem Então eu queria Chamar a atenção Dos companheiros Para a gente Antes de encerrar A palavra O deputado Doutor Jean Freire Senhor presidente Bom dia a todos Só para Deixar registrado Aqui Presidente E todos os colegas Está ocorrendo Na cidade De Belo Horizonte A primeira conferência Estadual De vigilância Em saúde Com o tema Direitos Conquistas E defesa De um SUS Público De qualidade Eu tive a felicidade De estar lá Onde Senhor presidente Na abertura Oficial Do evento Lá no Minas Centro Com a presença Também do secretário Sávio Do conselho Estadual de saúde Gestores Usuários Do SUS De todo o estado De Minas Gerais Eu acho Um momento importante Como este Que nós estamos Debatendo nessa casa As problemáticas Da questão De financiamento Da questão De gestão Desse sistema Que é o SUS Está ocorrendo Essa conferência Aqui na capital Com gestores De todo o estado Vem no bom momento Para que nós possamos Cada dia mais Empoderar E defender Esse sistema Então só queria Deixar aqui o registro Onde eu estive Lá presente Compus mesa E pude falar lá Em nome de toda A comissão de saúde Muito obrigado Pela hora Presidente Nós agradecemos A doutor Jean Também pela participação Em nome da comissão de saúde Pela hora Deputado Antônio Jorge Antes também De nós encerrarmos Eu queria Primeiro agradecer Vossa excelência Pelo reconhecimento Da audiência De segunda-feira Sob a temática Do suicídio Acho que nós Devemos aqui Na nossa comissão De saúde Talvez em algum momento Pautar novamente Esse assunto A questão do suicídio Agora com uma estratégia De mobilização Com vistas À prevenção Também está Usando a questão De cores E meses Então nós temos A semana do suicídio De 10 de setembro Então virou O setembro amarelo Mas nós tivemos Oportunidade Caros amigos De Temos uma palavra Aqui muito balizada Nós tivemos O doutor Humberto Que é da UFMG Mas é uma figura notória No país hoje Sobre a temática O doutor Frederico Tivemos uma mesa Muito interessante Sobre suicídio e mídia Com a presença também De um publicitário O nosso amigo Andréas Com o Carlos Viana Que falou da complexidade Da questão da comunicação Do suicídio Mas o mais relevante Talvez eu possa transmitir Aos meus pares aqui É que mais uma vez Nós temos Na faixa etária Da adolescência Hoje O segmento Populacional Mais vulnerável É onde crescem Mais os suicídios Junto com os idosos As nossas taxas No Brasil São alarmantes O primeiro mundo Vem diminuindo O número de suicídios Com políticas De prevenção E nós continuamos Com uma curva Muito sustentada Para cima Aumentando No ano passado Foram notificados 12 mil suicídios Fiquei muito impressionado Com o número 12 mil Mata mais do que Muitos cânceres Mas há uma clara Visão De que Pelo constrangimento Pela vergonha Pelo tabu Que é o suicídio Isso é muito subnotificado Os médicos Tendem a colocar Um diagnóstico Que não expõe A família Muitas vezes Então esse número A gente imagina Que ele é pelo menos O dobro O que transforma Na questão dos óbvios Por suicídio Num gravíssimo problema Do ponto de vista Epidemiológico Social E foi apontado Na questão dos jovens Que a nossa Melhor estratégia De prevenção É inibir o uso De bebida alcoólica Entre os jovens Que é porta De entrada Para outras drogas Nós temos Nessa casa Uma campanha Contra a propaganda De bebida Que a campanha Cerveja também É álcool E acho que hoje Nós pensamos aqui A partir da nossa Comissão Deputado Carlos Pimenta No momento Do debate Do Saúde Mais 10 Assembleia de Minas Teve um protagonismo Nacional Buscando apoio De outras Assembleias Para exercer uma frente E eu fiquei Muito sensibilizado Com o problema Tivemos aqui A presença Dos representantes Do CVV Que é o setor Do terceiro setor Que é a entidade Do terceiro setor Que faz um trabalho Belíssimo De salvar muitas vidas Já há muitos anos E enfim Eu queria transmitir Que nós demos Uma contribuição A nossa comissão A casa Do povo de Minas De uma contribuição Muito importante Para essa temática Mas hoje Que nós possamos Desdobrar Em algumas ações Concretas E a outra questão Que eu trago Também de forma breve É a nossa lei 42-41 De 2017 Que é a lei Que pretende Regrar os restos A pagar A emenda da lei Dispõe sobre Despesas de saúde Eu tenho cada vez Mais convicção De que Essa é uma falha Republicana Faço Dessa questão Do nosso Proposta de lei Uma bandeira Objetiva Concreta Pragmática Que pode resultar Em um bilhão e meio Dois bilhões a mais De execução De despesas Do ponto de vista Fático No próximo ano Então diante De tão De tão recorrente Assunto aqui Que é a questão Das dificuldades Do financiamento Eu acho É a contribuição É a contribuição Mais imediata Que nós Podemos dar E essa comissão Toda foi signatária Desse projeto de lei É um projeto de lei Da comissão de saúde Da Assembleia de Minas E eu tenho convicção Que é lógico Não Dadas as dificuldades Do governo Nós teremos Um embate Teremos dificuldades E eu propus Essa nossa reunião Que vossa excelência Leu junto Com a audiência Pública Acho que Do doutor Do nosso amigo Deputado Geraldo Pimenta Mas na realidade A nossa estratégia Era uma reunião Não uma audiência Pública Com o COSEMES E com o CalSaúde Para definirmos Uma estratégia De criarmos Deputado Carlos Pimenta Um input De fora Para dentro Da Assembleia Para que quando O assunto Chegue a plenário Nós tenhamos Alguma fortaleza De mobilização Pelo menos Dos setores Afetos Já que infelizmente O tema da saúde Não vem mobilizando As sociedades Porque eu acho Que nós Precisamos Se a Assembleia De Minas Fizer carga Contrária Através da base Do governo Nós estaremos Fazendo um enorme Desserviço Para a sociedade Isso não atinge O governo Isso não é contra A gestão do PT É uma falha Na lei complementar Que o governo Passado Também vinha usando Dentro de uma margem De legalidade Mas se transformou No maior problema Que nós temos hoje Na questão do financiamento Com recurso estadual Então a contribuição Precisa Dessa comissão E eu mandei Produzir um vídeo Sobre a temática Um vídeo pedagógico Para a gente explorar Nas redes sociais E essa reunião Que vossa excelência Vai dirigir Junto ao Caos Saúde E ao Cosemes Uma reunião administrativa Exatamente para que a gente Não fale para os holofotes Para as câmaras Pensem de ferramentas Pragmáticas O que nós pretendemos É fazer uma campanha Pública Assim como nós fizemos No momento Saúde mais 10 Vamos empunhar Vamos empunhar a bandeira Do PL 42-41 Que ele é a única Ação concreta Que pode redundar Em recursos Fáticos Para execução De fato Das despesas No próximo ano Para pelo menos Interromper Essa bola de neve Que vem se aumentando 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 E vai deixar A questão da saúde Absolutamente ingovernável Sem condição de administração Então é o apelo Que faço Para que nós tenhamos Vossa excelência Inclusive Tentou falar com o doutor Gilmar Imediatamente Após aquela reunião E é uma reunião Administrativa Eu chamaria assim De estratégia política Em que nós vamos Mobilizar esforços E eu já estou Inclusive Vou submeter Aos amigos Aqui Aos pares da comissão Uma produção De um vídeo Pedagógico Para nós explorarmos Muito a temática E ganharmos simpatia Dos setores afetos Da sociedade Porque Em questão De 60 dias Nós estaremos Voltando a lei orçamentária Então o nosso prazo É curto Inclusive Para o trâmite Aqui nessa casa E eu acho Que a principal bandeira Dessa comissão Hoje É o PL 4241 Nós Entendemos Dessa maneira Também Antônio Jorge Apelos São feitos Diariamente Já estivemos Com o presidente Da casa Já estivemos Com o líder Do governo Estivemos Várias vezes Com o secretário Sávio E não há uma Não estou conseguindo Encontrar Uma forma De estancar Essa Essa hemorragia Que nós estamos vendo Aí na saúde Essa Essa evasão De recursos Da saúde Ou pelo menos A falta De recursos Para poder Custear os programas Que nós temos Aí Que estão Praticamente Paralisados É unanimidade Com todos Os funcionários Da secretaria De saúde De que A secretaria Tem um corpo Técnico Dos mais qualificados Preparada Para poder Desenvolver Os programas Que estão Em curso Mas eles são Conscientes De que sem os recursos Não há como Desenvolver Os programas Eu entendo De que esse projeto Esse projeto Que foi assinado Pela Casa Que não conseguiu Passar na LDO Mas que vai Estar em tramitação Eu tenho conversado Com Alguns deputados Eles entendem Estão sendo Conscientizados Da importância Deste projeto Temos que Procurar De certa maneira Ter uma parceria Ou pelo menos Uma simpatia Do governo Porque senão O governo Acha que Esse projeto É para poder Evitar Que o governo Tenha outras ações Com recursos Da saúde Não sei Como é que nós Vamos chegar Nessa conclusão Eu Advogo Muita tese De que A gente tem Que esgotar Todas as maneiras De diálogo Antes de partir Para um processo Até mesmo De judicialização Da saúde Porque se nós Entrarmos Nesse processo Nessa linha Da judicialização Nós podemos Encontrar uma barreira Encontrar um obstáculo Encontrar uma oposição Muito forte E acaba Que sacrifica Essa oportunidade Que nós temos De disponibilizar Para casa Um instrumento Que possa Normatizar A aplicação Dos recursos E evitar Que recursos Vultosos Sejam colocados Em restos A pagar Nós vamos Voltar a insistir Novamente Com o secretário Ele está Consciente disso Vamos voltar A conversar Com o presidente Da casa Já tem uma conversa Agendada Com o líder De governo Deputado Durval Ângelo Na próxima semana Terça-feira Nós vamos voltar A conversar Com o Durval Para ver Se a gente Tenha Pelo menos Um ambiente Para que o projeto Possa prosperar Porque se o governo Quiser Ele mata No nascedor O projeto E não vem A discussão Não chega A discussão Então tem razão Eu estou convencido Disso Eu acho Que a vossa excelência Teve um ato Uma posição De muita responsabilidade Ao abrir mão Da autoria Solitária Deste projeto E passar Para a comissão Eu acho Que não é um projeto Partido A Partido B É um projeto Da comissão Porque nós É que estamos Sentindo na pele Sofrendo na pele Esse processo De travamento Dos recursos Por parte Do governo Do estado Então Se for preciso Eu vou Até marcar Uma audiência Com o governador Para a gente Poder chegar A um bom termo De repente Ele fala Não, o projeto Não pode ser 15% O projeto Tem que ser Escalonado Ao longo De algum tempo Até que se chega 15% Tudo isso Pode ser um processo De discussão Nós podemos começar Com uma porcentagem No outro ano Vai diminuindo Até que se chega Esse número Que eu acho Que é ideal De 15% De qualquer maneira Nós estamos atentos Preocupados Porque a permanecer Da forma Que está Vai ser muito ruim Minas está dando Um péssimo Exemplo De não Utilizar Adequadamente Os recursos Que constitucionalmente Deveriam Estar utilizando Então nós vamos Nós vamos Estar atentos A tramitação Desse projeto E vamos procurar Todas as maneiras De estabelecer Primeiro o contato E o diálogo Então cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos Legenda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto